Olá, eu sou Djanilda Ferreira e hoje a gente vai fazer uma touca para cozinha. Olha o trem mais bonitinho, porque eu estava precisando de fazer umas toucas, porque agora, além de gravar essas bonitezas aqui para o canal, eu também estou gravando umas receitas bem gostosas, bem facinho. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo, mas hoje é dia de artesanato, então vamos fazer a touca. Vem comigo para o passo a passo. A gente vai precisar de um círculo de 40 centímetros. Eu estou usando popeline para fazer essa touca. Se vocês quiserem saber como cortar um círculo perfeito, aqui no canal eu ensino, vou deixar o link aqui abaixo. A gente vai precisar também de uma faixa. Aqui tem 60 centímetros e aqui 6 centímetros. E para fazer a parte da frente um tecido de 42 centímetros por 17 centímetros e 20 centímetros de elástico. Para fazer a parte da frente é só vocês fazerem um molde assim, 19 centímetros, 7 e aqui 2,5. Aí vocês fazem essas medidas aí e vem riscando daqui até aqui em cima. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar esse molde lá na minha página do Facebook. Para vocês acharem mais fácil imprimir o molde do que desenhar. Essa parte aqui que a gente cortou, a gente vai fazer assim, dobra aqui uma vez, dobra aqui de novo, aí a gente pega o molde e vai fazer assim. Essa parte aqui que é curva vai ficar para baixo e a parte que é retinha vai ficar nessa parte do tecido aqui que está tudo dobrado. Aí vocês vão ver que desse jeito vai ficar grandão. Aí vocês ajeitam assim bem direitinho para ficar certinho. Agora é só riscar aqui e cortar em cima do lugar que riscou. Aí vocês podem colocar um alfinete assim que fica mais fácil na hora de cortar. Agora é só vir aqui e vai sair um tecido grande a parte da frente todinha. Como é que vai ficar? Desse jeito. Agora a gente vai fazer umas dobrinhas aqui. Dobra esse círculas aqui ao meio bem certinho, dobra aqui de novo, aí vocês podem marcar ou com giz ou dar um pique aqui com a tesoura ou com alfinete. Vou marcar aqui com giz, as quatro partes. Vocês deixam aí marcado, bem visível. Vou marcar aqui. Metade aqui, metade cá, tudo marcadinho. Agora a gente vai fazer umas preguinhas aqui na parte da frente. Aí a gente marca assim uns três dedos e começa a dar umas dobrinhas aqui. Essa parte aqui, essa metade vai ter que ficar do tamanho disso aqui. Vamos fazer as dobrinhas e depois a gente mete. Agora aqui três dedos de novo e faz as dobrinhas viradas para o outro lado. Isso aqui não tem um tamanho certinho que vocês vão fazer não. Vocês podem fazer só duas preguinhas se vocês quiserem ou quatro menorzinhas. Isso aí é do jeito que vocês preferirem. Agora a gente vai medir para ver se vai dar certo. Uma marcação que está aqui com essa aqui tem que ficar do tamanho dessa voltinha aqui. E aí vamos começar aqui para ver se vai dar certo. Vai dando uma volta aqui. Por sorte deu certinho, mas se não tivesse dado certinho, era só tirar aqui os alfinetinhos e vai mexendo até dar o tamanho certinho. Deu certinho, vou passar uma costura lá na máquina para não sair nada do lugar. Passei uma costura. Passei uma costura e eu vou fazer essa toca toda com a linha preta, para não ficar dúvida nenhuma, para vocês visualizarem bem direitinho mesmo. Passei uma costura. Passei uma costurinha tudo aqui, a gente vai reservar essa parte e vamos agora para a parte do elástico. Vou pegar aquela tira de 60 cm por 6 cm, vou dobrar ela aqui do lado do avesso e vou passar uma costura aqui até o fim. Costurei tudo, agora é só colocar um alfinetinho aqui e virar para o lado direito. Depois que a gente virou, vamos rebater uma costura aqui dos dois lados. Fiz uma costurinha dos dois lados e agora o que a gente faz? Eu marquei aqui no elástico 20 cm, vou mostrar para vocês. Marquei aqui com uma caneta, deixei um pedacinho sobrando, vocês podem pegar um elástico maior se vocês tiverem aí. Passei o elástico aqui, agora a gente vai lá na máquina, vai dar uma costurinha aqui, vou colocar aqui um alfinete para não soltar. Agora a gente puxa aqui, acha onde marcamos os 20 cm e vamos costurar aqui também, vamos costurar as duas pontas. Costurei as duas pontinhas, vamos cortar aqui o elástico que sobrou. Agora é só ajeitar aqui para ele ficar todo franzidinho, mais ou menos assim, para não ficar tudo montuado em um lado só. Agora a gente pega assim, o lado direito desse tecido aqui que a gente cortou, essa parte da frente, vamos colocar o elástico aqui dentro. Vai ficar assim, vamos colocar um alfinetinho, aí a gente tem que prestar atenção agora, então a gente fica ansiosa para fazer e vai lá e costura de qualquer jeito. Não pode, tem que estar aqui assim, retinho aqui, presta atenção para não embolar, puxa aqui esse elástico um pouquinho assim, puxa o tecido aqui, bem aqui e faz a mesma coisa que fez lá. Coloca o alfinete, vamos lá na máquina, vamos passar uma costura, aí confere aqui se está retinho mesmo. Costurei aqui, costurei o lado de cá, agora vamos virar isso aqui para o lado direito, vamos ajeitar essa parte aqui da frente, que a nossa touca está quase pronta. Agora a gente faz assim, bem aqui, junta aqui direitinho, costura com costura, vamos marcar aqui o meio. Agora, vocês lembram que a gente marcou o meio aqui na touca, está marcado aqui de giz também? Agora a gente vem, coloca aqui meio com o meio, o tecido direito com o tecido direito e agora a gente vai alfinetar tudo aqui. Alfineta aqui para um lado, alfineta para o outro e aí é só ir lá na máquina e costurar. A gente vai costurar até essa parte aqui. Não chegou certinho aqui na outra marcação, mas não tem problema. Agora é só fazer a mesma coisa aqui, pôr os alfinetinhos do lado de cá, vão lá na máquina e vamos passar uma costura. Vai ficar desse jeito, olha só, costurei até aqui, até chegar no elástico. Foi quase aquela marcação que a gente tinha feito aqui na metade. Agora, vamos fazer mais marcação aqui, vamos ajeitar esse elástico aqui, transir mais ou menos aqui, vamos marcar onde está o meio. Vão achar a marcação que a gente fez aqui também no círculo, vamos colocar aqui assim, vamos alfinetar que fica mais fácil na hora da gente costurar. Só para ficar aqui meio com meio, fica mais fácil a gente costurar. Agora a gente tem que ir lá, olha, deixa eu ver se eu fiz certo, gente. Fiz errado, tem que ser aqui, está vendo que a gente troca, não pode, tem que prestar atenção antes de ir para a máquina, conferir. Agora, o que a gente faz? A gente vai puxando aqui assim na máquina, vai fazendo assim, olha, porque essa tira tem 60 cm, então vai dar certo. Aí vocês vão fazendo assim, assim, vai puxando, vai costurando até chegar lá no fim. Depois que a gente prega, fica assim, olha. Aí na hora que chegar cá no fim, se por acaso o tecido de baixo, o círculo estiver maior um pouquinho, aí vocês dão umas preguinhas, olha, para dar certinho o tamanho, porque nem vai aparecer, porque está tudo fuscado mesmo por causa do elástico, olha como é que fica bonita. Agora, a gente passa um zigue-zague aqui na volta todinha e depois, quem não tem máquina zigue-zague, passa a mão, antigamente falava chulear, chuleia tudo aí, mesmo quem não tem zigue-zague dá para fazer. Passou o zigue-zague aqui todinho, dá uma aperta aqui assim, olha, põe essa viradinha assim, olha, para cima e faz o pés ponta aqui na máquina, não, faz uma costurinha aqui, vou mostrar para vocês essa aqui, olha. Aí a gente vem e faz a costurinha, olha. Essa aqui que eu fiz toda vermelha, costurei com a linha certinha, olha como é que fica mais bonita. Fiz ela lá de preto só para não ficar dúvida nenhuma. Aí, olha, vem, faz essa costura aqui assim, olha, porque aí ela fica arrumadinha, essa beiradinha fica arrumadinha para cima. Olha, olha como é que fica bonitinho lá dentro, olha, desse jeito. Eu gostei demais de fazer essa touca, viu? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Até o próximo vídeo, saúde e paz! E aí, olha, vamos lá.